A gente compara a mente de um recém-nascido com um CD virgem, aonde todos nós estamos prontos e abertos para receber a programação da vida, a programação que vai chegando para a gente. Então nós nascemos com um CD virgem, um DNA zerado, e tudo aquilo que vai acontecendo ao longo da minha vida como bebê, como criança, como adolescente, mas aqui ainda como criança, vai determinando aquilo que você como adulto. As críticas que eu recebi, o julgamento, a importância da verdade, da veracidade das informações, tudo isso que eu fui vivenciando formou os programas mentais que eu tenho hoje. Então no processo de formação da matriz das crenças, todas as informações sensoriais, elas passam pelos filtros das nossas crenças, que produzem significados. Então, crença que eu tenho, todas as informações que eu tenho sobre a realidade, tudo aquilo que eu acredito, eu acredito que homem trai, que é difícil ganhar dinheiro, eu acredito que eu não consigo conquistar os meus sonhos porque eu sou muito velha, eu acredito que eu não consigo conquistar os meus sonhos porque eu sou muito jovem, eu acredito que eu não consigo conquistar os meus sonhos porque eu tenho filhos, eu acredito que eu não consigo porque as coisas dêem certo, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, tudo crença. Como que você pode saber se isso é crença? Basta você perguntar. Eu acredito nisso? Eu acredito nisso? Por exemplo, toda a historinha que você contar pra você. Ah, mas isso aqui é desse jeito. Você acredita nisso? Acredito. Então é apenas uma crença. Crenças são alteradas e modificadas em nanosegundo quando você decide mudar. O resto são leis do universo e elas são imutáveis. E as questões kármicas, elas sempre vão ser crenças também, de acordo com a tua crença. Pra algumas pessoas é crença porque não acreditam, pra outras é uma verdade. Então não deixam de ser crenças a partir do momento que algumas pessoas acreditam e outras não. Porém tem uma resposta plausível pra isso. A partir do momento que você nasce, todas as nossas informações de vidas passadas, de memórias ancestrais que herdamos no DNA, de certa forma, elas estão em potencial infinito. Elas estão em superposição quântica. Elas não são reais. Vamos de novo? Todas as informações herdadas, se esse é o teu credo, se essa é a tua crença. Todas as informações que você herdou de vidas passadas, de memórias ancestrais, de, sei lá, aquilo que você acredita, dentro da tua linha de estudo, todas essas memórias, de uma certa forma, se é isso que você acredita, elas não são uma realidade, mas também não são uma inverdade. Elas estão em superposição. É como se você nascesse, sim, com o DNA zerado, né, como eu falei, dentro dessa metáfora. Porém, essas memórias você carrega no DNA, mas elas não existem. Elas estão em superposição. São ferramentas que você herdou, então, como uma crença kármica, mas que só vão se manifestar, que aqui está o ponto, só irão se manifestar se você entrar em ressonância com elas. Então, você nasce com o potencial. Não é que você nasceu com aquele karma, você nasceu com o potencial de ter ou não. Ter ou não aquele destino, aquele karma, vai depender da forma como você vive a vida. Mesmo que eu traga uma linguagem mais avançada, de um conhecimento um pouco mais avançado para vocês, isso é incrível. Talvez vocês não tenham condições de compreender, de fazer o download agora, mas se vocês estão aqui é porque vocês precisavam ouvir. Vocês estão prontos para acessar essa informação. Mesmo que você não faça nada com a informação. Talvez você não tenha entendido, mas você precisava dessa explicação para que daqui a uma, duas, três lives, talvez nem comigo, você faça o teu download e você diga, poxa, eu entendi isso aqui porque a Helene falou aquilo ali. O universo é perfeito, o universo é benevolente, o universo é incrível a todo momento. Se vocês não tivessem capacidade de ouvir ou estar preparados para compreender e tudo isso, vocês não estariam aqui. Quantas milhões de pessoas lá fora não conhecem a Helene nem esse ensinamento e nesse momento estão fadadas à reclamação, à angústia, ao sofrimento, à culpa. E você? E você está aqui, ampliando a tua consciência, evoluindo, crescendo. É lindo, é lindo. E esse ponto é para você não somente concordar com isso, mas também sentir orgulho de ser quem você é. Porque por pior que possa estar a tua vida, você tem noção que o conhecimento, ele é mais valioso do que todos os milhões que você pode ter na conta? Você pode ter milhões na tua conta bancária nesse momento. Se você não tiver cabeça, se você não tiver consciência, você perde tudo e fica sem nada. Você só precisa ter consciência para conquistar milhões na tua conta. E ter milhões na conta não significa nada, porque não ter consciência faz com que você perca tudo e nunca conquiste nada. Isso que é incrível.